Como lidar com diabetes? Parte 1. Tudo bem? Sou Antônio Lender, médico nefrologista e clínico geral. Estima-se que o número total de pessoas com diabetes aumente para 570 milhões em 2030 e 700 milhões em 2045. 3 em cada 10 pessoas com diabetes desenvolvem doença renal. Destes, a minoria vai precisar de diálise ou transplante de rim, pois a maioria, infelizmente, morre antes de ter a chance de realizar tais terapias. Dos sobreviventes que fazem diálise, a maioria é por causa de diabetes, no Brasil e no mundo. Diabetes é uma condição em que o nosso corpo não consegue utilizar os nutrientes dos alimentos. Os nutrientes são carboidratos, proteínas e gorduras. Os carboidratos são digeridos e se transformam em glicose. Já as proteínas em aminoácidos e as gorduras em ácidos graxos. Pessoas com diabetes se caracterizam por ter a glicose do sangue elevada. Que é o mesmo que açúcar. E por que o açúcar do sangue fica elevado? Seja porque seu corpo parou de produzir insulina. São os casos de diabetes tipo 1, que correspondem só a 5% dos casos. Seja porque seu corpo produz excesso de insulina, devido à resistência à ação da mesma. São os casos de diabetes tipo 2, que correspondem a 95% dos casos. Há outros tipos de diabetes, ok? Mas como são raros, posso abordá-los em outro momento. Resumindo, pessoas com diabetes tipo 1 estão intoxicados por glicose e não produzem nada de insulina. Enquanto que pessoas com diabetes tipo 2 estão intoxicados tanto por glicose, quanto também por insulina. Olha que paradoxo! Pessoas com diabetes têm nutrientes em seu sangue, mas podem ser vítimas de inanição por não conseguir acessá-los por falta de ação da insulina. A insulina é um hormônio que é produzido pelo pâncreas, órgão que fica no abdômen, logo atrás do estômago. Toda vez que comemos algo, estimulamos a secreção de insulina. A glicose, que veio do carboidrato, é o nutriente que mais estimula. A insulina é como uma chave, que abre a porta das células do corpo, para permitir que a glicose saia do sangue e entre nas células. Dessa forma, nosso corpo consegue tirar a glicose do sangue e assim, uma vez dentro das células, a glicose funciona como combustível, para nos manter vivos. Conheça Miguel e Marinalva. Miguel é um adolescente de 15 anos e tem diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é mais comum em pessoas jovens e, de forma acelerada, o pâncreas para de produzir insulina, de forma definitiva. Ou seja, Miguel não consegue mais produzir a chave que vai abrir a porta das suas células para utilizar a glicose do sangue como energia. Portanto, o único jeito de Miguel se manter vivo é adquirir uma chave na farmácia e usá-la diariamente. Já Marinalva tem 45 anos e tem diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é mais comum em pessoas maduras e acima do peso. E, de forma lentificada, o pâncreas vai produzindo insulina em quantidades cada vez maior, de modo que o excesso de insulina gerado consiga vencer a resistência para a sua ação. E tal resistência é imposta pelo sobrepeso e pela obesidade. Ou seja, Marinalva consegue produzir a chave, mas a sua chave não consegue abrir a porta das suas células para utilizar a glicose do sangue como energia, pois as suas células possuem fechaduras defeituosas, isto é, estão obesas e resistentes à abertura. Sendo assim, chaves e mais chaves são produzidas na tentativa de que uma delas se encaixe na fechadura. O problema dessa produção exagerada de chaves é que, ao longo de anos, pode acabar por levar o pâncreas de Marinalva à exaustão e não produzir mais. Ao chegar nesse ponto, Marinalva, para se manter viva, terá de adquirir uma chave na farmácia e usá-la diariamente, assim como Miguel. Lugar de glicose é dentro das células, para servi-las de energia, e não dentro do sangue. Excesso de glicose no sangue açucara as proteínas dos pequenos vasos sanguíneos ao longo de anos, causando inflamação dos mesmos. São as complicações crônicas microvasculares. Açucara inflama os vasinhos dos olhos, podendo levar ao adoecimento da retina e até mesmo à cegueira. Açucara inflama os vasinhos dos rins, podendo levar à insuficiência renal e até necessidade de diálise ou transplante. Açucara inflama os vasinhos de vários nervos, nervos dos membros, podendo levar à perda da sensibilidade de mãos e pés. Nervos do coração, podendo levar a quedas de pressão quando de pé. Nervos do estômago, podendo levar a empachamentos. Nervos do intestino, podendo levar à constipação ou diarreia. Nervos da bexiga, podendo levar à incontinência urinária. E nervos genitais, podendo levar à disfunção sexual. Tais complicações microvasculares são frequentes, mas nem todos vão desenvolver, ok? Marinalva ficou assustada com as complicações crônicas que o diabetes pode causar. Afinal, ela descobriu que tem diabetes tipo 2 há poucos meses, por meio da glicose em jejum elevada, e sem sentir nada. Mas o médico explicou que o diabetes de Marinalva nasceu 10 anos atrás, com a resistência à insulina, imposta pelo excesso de peso, e que já faz 5 anos que ela está sob risco de ter alguma das complicações crônicas microvasculares. Olha que curioso! Marinalva descobriu ter diabetes tipo 2 há poucos meses, sem sentir nada, e já vai ter de passar por avaliação com oftalmologista, nefrologista e neurologista, pois já existe chance de ela ter algum grau de problema na retina, nos rins e nos nervos. Diabetes tipo 2 é mesmo silencioso e traiçoeiro. Já o diabetes tipo 1 avisa quando aparece, e Miguel sabe o dia, mês e ano em que apareceu. Diferentemente de Marinalva, cujo diabetes nasceu 10 anos atrás, o diabetes de Miguel nasceu um ano atrás, e controlou desde o início, e por isso Miguel não está sob risco de complicações crônicas microvasculares, como Marinalva está. Miguel tranquilizou Marinalva, e disse que assim como ele, ela vai ficar maravilhada ao entender como o corpo humano funciona, e como o conhecimento e a consciência vão lhe trazer empoderamento para controlar o diabetes. Agora que você sabe a diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2, curta o vídeo parte 1, inscreva-se no canal, e ative o sininho, para ser notificado quando o vídeo parte 2 sair. Miguel e Marinalva te aguardam no próximo vídeo. Música 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 Música